As vezes eu vejo algumas pessoas reclamando da dor Mas tem que ser parceiro da dor viu, porque eu vou te falar uma coisa Isso aqui é foda demais Eu gosto, mas pra quem não gosta, sofrimento total Se abdicar das coisas não é fácil não, não é pra qualquer um Mas uma coisa eu posso te dizer aqui, de verdade, de lição O resultado vem do esforço, lógico Mas eu sei que se você errar na dieta, você vai cada vez mais atrasar o seu lado Sabe por que eu tô te dizendo isso? Porque quando eu falo assim, todos os dias sem errar, é todos os dias sem errar E quando eu começo, eu não começo pra brincar não Eu começo pra fazer acontecer Eu não tô preocupado se eu tô bonitinho, se eu não tô Eu tô preocupado com o shape que eu vou construir Com o shape que eu estou construindo Com o shape que vai ser aquele que vai ficar do meu lado a vida toda E eu não cheguei nele ainda E sabe o que eu vou te falar? Eu nunca vou chegar nele Porque a gente nunca tá satisfeito Se você tá passando por algum processo difícil agora de treinamento, de dieta Segue firme, firme Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que vai dar resultado Vai dar Porque eu vivo isso aqui 24 horas a minha vida inteira E eu sei que se você levar sua dieta a sério, seu treino a sério, seu sono a sério Todo aquele conjunto que a gente sempre fala pra obter resultado Que é um conjunto todo Você vai ter resultado Não tenha dúvidas disso Você vai sim Agora para de se enganar Porque você se engana direto Eu sei disso E se enganar é o famoso atrasalado Ah, vou comer um negocinho aqui e não vai dar nada Ah, vou comer um negocinho ali e depois eu faço mais esteira Ah, vou comer uma coisinha só pra treinar que vai me dar um grau, vai ser melhor Para de se enganar, porra Faz a porra do plano Segue o plano Faz acontecer Eu tenho certeza, certeza Que você vai emagrecer Que você vai aumentar a massa muscular Que você vai obter resultado Vamos 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 Então Faz acontecer Vale a pena Vai mudar totalmente sua vida Totalmente seu jeito de pensar Tudo Vai melhorar seu trabalho Vai melhorar o seu lado profissional Vai melhorar sua saúde Vai melhorar seu relacionamento Vai pra cima, mano Vai melhorar seu relacionamento 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 Amém.